Quando eu partir Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música A Gaita do Falecido Tem a versão dos Bertuzzi, tem a versão do Porca Veia Eu vou fazer uma versão no tom de Mi Maior aqui pra vocês Mais próximo sempre ao original A gente tem que fazer, mas de uma maneira que fique fácil Pra quem vai tocar, ver certinho as notas Um solado legal aí, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula então desta música É feita aqui no tom de Mi Maior Quer dizer, original dos Bertuzzi Ela é feita em Ré E original do Porca Veia É feito em Fá Tem algumas mudancinhas entre uma gravação e outra Então eu pra fazer diferente vou fazer em Mi Fazer no meio das duas notas, tá bom? Mas a diferença é pouca, tá? Podia fazer em Fá Mas o Mi Parece que dá um som mais bonito Fica um som melhor Então eu acho melhor fazer em Mi E a diferença é meio tom Então pra quem vai cantar Também pode transferir de um tom pra outro Eu acho um som bonito aqui no tom de Mi Maior Ok? Então vamos lá Começando Devagarinho aqui Começando por essas duas notas aqui Duas vezes Você pode fazer reto também Mas fica mais bonito esse trabalhador Né? Aí tu fizer aqui Fica mais bonito Tá, vamos lá Fica mais bonito Aqui ó Da 5 Bluetooth Continuando Aí vai repetir aqui o início Aí vai repetir aqui o início E aí, repete mais uma vez ela inteira, né? Ok? Então essa é a parte da mão direita aqui E toca, aí depois entra cantando Quando eu partir não quero um grito nem show Ou como importa que a tristeza vá comigo Chotezinho, né? A mão esquerda aqui, então A gente pega o Mi maior aqui Mi maior E aqui é o Si Essas três teclas aqui E o Lá fica aqui A gente trabalha dentro dessas Na verdade, na introdução Eu só vou usar o Mi e o Si Ela começa pelo Mi Eu vou falando aqui as notas quando troco Vai pro Si Mi Si Mi de novo Então é bem simples Duas notinhas aqui, né? E terminou aqui e já entra cantando Ok? Então essa é a videoaula de hoje Eu vou deixar o Mi Eu vou deixar o Mi Eu vou deixar o Mi